Olha só que belezinha que chegou aqui em casa Essa semana Finalmente consegui fazer um upgrade de fone E o escolhido aí da vez foi o Audio-Técnica ATH-M50X Beleza? Então nesse vídeo, galera, eu vou fazer o unboxing primeiro Depois eu vou usar esse fone por alguns dias trabalhando, né? Dando as aulas, fazendo as edições, gravações e etc E vou dar a minha opinião A fazer o meu review aqui se realmente valeu o investimento Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves E hoje eu estou aqui para fazer um unboxing Do Audio-Técnica ATH-M50X, certo? Um fone aí que todo mundo disse ser um ótimo custo-benefício Inclusive tem alunos meus que usam também E eu decidi fazer upgrade Porque depois de tantos anos de serviço O meu fone antigo, né? Para quem se perguntava qual que era Ou qual fone que eu usava Esse aqui é um fone meio genérico, tá? Ele é de uma marca chamada Rockville Esse aqui no caso é um modelo M50 Pro Se eu não me engano deve ser até uma cópia do M50X, né? Tanto visualmente, né? Lembra assim o acabamento aqui do lado Como no nome também, né? Como vocês podem observar Ele já estava pedindo arrego Está desfiando tudo aqui Eu já tinha substituído as almofadas uma vez Por isso que elas não estão tão feias assim Mas o negócio estava pedindo arrego E eu estava precisando de um fone novo Aí foi a hora, né? Então vamos abrir essa belezinha aqui Vamos ver o que tem dentro Só para dar mais uma moral ainda para esse vídeo Galera, a única coisa que eu Eu só abri essa caixa desse que chegou Faz uns 3, 4 dias que chegou E eu só abri essa caixa para colocar nota fiscal dentro Eu nem cheguei a olhar o que tem Para fazer um unboxing mais legal aí para vocês Beleza? Então vamos lá A caixa abre aqui para cima, certo? Vamos ver aqui Chegar mais perto para mostrar para vocês Então aqui tem minha nota fiscal Vou jogar para lá Aqui tem algumas Parece ser um manual Que vem encaixado aqui Explicando como é que Trava a conexão do cabo, né? No jack E aí ele vem nessa embalagem bonitona Aqui com esse papelzinho Com a marca da áudio técnica por cima E agora é o monstro, né? Olha ele aqui Coisa linda, hein? Cê é doido? Então vamos ver o que tem de bom aqui na caixa Além do fone, obviamente, né? Deixa eu tirar ele do plástico aqui para mostrar Para vocês Olha o plástico aqui é individual, cara Massa Olha Fone muito bem acabado, cara Tanto a parte de couro em cima com a marca da áudio técnica Como esses pads aqui Do ouvido Bem confortáveis, né? Essas almofadas Ele é um fone Extremamente aí articulado Para ficar mais confortável Para quem estiver usando E é, né? Não precisa nem falar muito sobre Esse fone ser imitação do áudio técnica, né? Ele é bem parecido A única diferença é que a logomarca da áudio técnica Não é tão extravagante assim, né? Aqui Então, esse aqui é o fone Vamos ver o que mais vem na caixa aqui Por baixo dessa Dessa espuma aqui Vamos ver se tem Alguma coisa Deve ter, né? Porque eu não vi os cabos aí Tá Então aí cê tira essa É só um papelão Para o fone ficar bem Bem acomodado E aí por baixo Vem um Estojinho aqui Vamos ver qual é que é Ah, como é uma Bagzinha de Transporte, né? Para você transportar o fone Com Essa clã não é de zíper, né? Aquela esqueminha de Barbantinho, né? Que cê Que cê puxa e ele fecha E aqui dentro Aparentemente São os cabos Exatamente Vamos ver o que nós temos aqui Eu sei que esse fone vem com três cabos Agora eu não lembro Quais são Nem a função deles Mas Vamos dar uma sacada aqui Deixa eu abrir esse aqui primeiro Ó, esse aqui é um P2, né? Que é a parte que engata no No fone E do outro lado Ele já tá com um adaptador P2, P10 Adaptador dourado Que são bons pra caramba E um negócio interessante, né? Eu já tinha lido isso aqui na internet Esses adaptadores são roscados, né? Então ele entra aqui Aí você rosqueia ele Pra ele travar Legal E não ter isso Pra ele ficar escapando Dando mal contato E etc, né? Aí vamos ver se o outro cabo aqui Que é grande também Tem dois grandes e um menorzinho, né? Esse aqui Ele é um Aparentemente ele é um cabo reserva, tá? Porque ele é Igualzinho o outro A única diferença é que ele tá sem um adaptador E vamos ver qual que é o terceiro elemento aqui Tô tentando não rasgar esses Saquinhos aqui Pra eu guardar os cabos dentro depois Ah, é um P2, P2 normal, né? Sem o roscado do adaptador E com um detalhe que é muito importante, cara Se vocês já tentaram usar esses fones Mais semiprofissional Assim no celular, cara Vocês sabem que é um saco Porque na maior parte dos casos Você tem que até tirar a capinha do celular Pra conseguir usar o fone E esse fone aqui Ele tem um Um recuo Tá vendo aqui no pino Que ele fica mais fino antes Então assim Ao contrário do outro Por exemplo O meu outro fone Ele tinha os conectores assim, ó Até o conector pequeno Você não conseguia colocar no celular Sem tirar a capinha, né? Então bem interessante aí O que os caras fizeram Bastante cuidado na embalagem Pra ser sincero Eu esperava uma Um estojo de transporte mais Legal, né? Tipo o meu outro fone Ele tinha um estojinho desse aqui, né? Sólido, né? Um pouco mais Passar mais segurança Pra você transportar, né? Um fone Então é isso aí, galera Eu vou usar ele agora Pra trabalhar por uns dias E eu volto aqui Pra dar o review pra vocês Eu sei que é isso E aí Eu vou usar ele agora